Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito imagina de quem dele meu amigo o cartão de crédito next o cartão de crédito do banco digital next que para você que não sabe next é o banco digital do Bradesco bom pessoal a bola da vez imagina vou te dar uma dica aí imagina o que é a bola da vez com esse cartão de crédito se você falou limite bloqueado é isso mesmo veja só o que alguns clientes estão ganhando aí como notificação do aplicativo do banco next muitos dos clientes ao logar na sua conta next estão tendo aí essa notificação exibida na tela falando que o seu limite de crédito está bloqueado entre outras palavras meu amigo seu cartão de crédito está bloqueado como vocês podem observar a pessoa fica impedida de utilizar o cartão limite que tem disponível no cartão de crédito assim também como você também fica é bloqueado de utilizar o cartão para solicitar aumentos de limite eles também fazem uma recomendação que você entre em contato com o banco via chat para conversar com eles para mais detalhes possivelmente eles vão aí te dar uma explicação praticamente que padrão do motivo pelos quais levou o banco a bloquear o limite do do seu cartão de crédito entretanto pessoal quero deixar aqui bem claro para você que é o seguinte é que já faz um tempinho já faz aí alguns meses que o banco next ele já vem fazendo aí esses bloqueios do limite do cartão de crédito e pelo menos para alguns desses clientes que receberam um e-mail avisando que possivelmente seu limite de crédito poderia ser bloqueado pelo menos naquele e-mail ficava claro que um dos outros motivos que poderia fazer com que o banco bloqueasse os limites de crédito na conta e também no cartão de crédito seria a falta de uso da conta corrente ou seja lá eles alegam que a falta de uso da conta corrente acarreta em bloqueio dos limites da conta e do cartão de crédito entretanto essa situação meio que agora deu uma modificada porque porque você se depara com a notificação de que seu limite está bloqueado esse aviso de que você deve falar com o chat de atendimento para ter mais detalhes a respeito do motivo desse bloqueio do cartão de crédito porém não fica nada claro qual foi o motivo que o banco é determinou esse bloqueio do seu cartão de crédito então pessoal se você é cliente passou por essa situação é como eu sempre falo e recomendo aqui nos comentários do canal você tem que entrar em contato com o banco para saber qual que foi o motivo não adianta ficar apenas com raiva chateado a respeito dessa situação você tem que falar com o banco mesmo você estando chateado você tem que falar com o banco para ficar sabendo qual foi a razão que a instituição financeira levou para estar bloqueando o seu limite de crédito do cartão next deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você passou por esse problema ou se você já teve os seus limites bloqueados ou até mesmo seu cartão de crédito Certo bloqueado e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso Conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.